O axé precisa estar na internet. A frase não é nossa não, é de mãe Estela de Oxóssi e a lorixá da Bahia que aos 92 anos resolveu lançar um canal no YouTube. Vamos ver na reportagem da TV Educativa de Salvador. 92 anos que traduzem a força de uma das principais representantes do candomblé no Brasil. Depois de ter lançado em maio deste ano um aplicativo para celular, a lorixá será protagonista de um canal no YouTube, o da cabeça de mãe Estela. O povo está aceitando direitinho e então a gente vai se esmerando mais, vai aprendendo e com vontade de dissertar que eu não sigo segura. Eu apenas sou um estimulador, um provocador e conversando com ela, ela me perguntou o que era um aplicativo e eu expliquei para ela o que era um aplicativo e ela imediatamente respondeu, o axé precisa estar na internet, precisa ter um aplicativo. O canal é para mostrar uma série de programas que vão abordar desde encontros de personalidades com mãe Estela a mitos da cultura iorubá. O conteúdo é exclusivo e os vídeos serão atualizados semanalmente. Nosso trabalho é captar tudo isso, é captar os ensinamentos de mãe Estela, seja pela palavra dela ou pela palavra de várias pessoas que acompanham, que tem mãe Estela como fonte de todo esse conhecimento e sabedoria. Os ensinamentos do candomblé costumam ser passados de geração a geração de forma oral. Com esse canal no YouTube, os conhecimentos da cultura iorubá transmitidos por mãe Estela ficarão à disposição na internet, podendo chegar a milhões de pessoas. O Google, que funciona hoje como uma memória eletrônica, mas ele nada será se não tiver uma mãe Estela, uma pessoa com a sabedoria. A gente vai sempre pesquisar pela internet, a gente vai receber os ensinamentos dela, mas a gente vai precisar sempre da manutenção, ela é a mantenedora dessa cultura milenar. Durante o lançamento, o cantor Edu Casanova apresentou o projeto Egede, com poesias escritas por mãe Estela sobre brincadeiras antigas que foram musicadas por ele. Música Música